O Centro Feminista de Estudos e Assessoria realizou hoje o primeiro ato em defesa da Lei Maria da Penha no Congresso Nacional em Brasília. O evento abre as atividades do 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A repórter Camila Piazzesi acompanhou. Mais de 100 ativistas e parlamentares participaram hoje do evento em defesa da Lei Maria da Penha, que está ameaçada por vários projetos de lei que retiram direitos das mulheres conquistados nos últimos anos. É um ato da Frente Feminista Antirracista colocando as pautas feministas para as deputadas nesse mês de março. São pautas como a defesa dos direitos sexuais e reprodutivos, da Lei Maria da Penha, contra o genocídio da juventude negra, da população indígena. São pautas mais amplas que envolvem o movimento feminista e os movimentos de mulheres. Na verdade, está colocado inclusive o desmonte de uma diversidade de políticas que envolvem o acolhimento a mulheres vítimas de violência, como o corte absurdo de orçamento para a Casa da Mulher Brasileira, que era a principal política pública federal para acolher mulheres vítimas de violência. Então a gente precisa se organizar para barrar quaisquer retrocessos que estão colocados, que envolvem o nosso corpo, nossa vida, nossa liberdade. A Lei Maria da Penha existe desde 2006. Foi sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós, mulheres, temos que lutar para que ela continue com esta eficiência e punindo cada vez mais os agressores das mulheres. Hoje tem mais de 230 proposições que alteram a Lei Maria da Penha. Essa é a principal ameaça que a gente tem nesse mês de março. São muitos projetos de lei, fogem da média histórica de projetos de alteração e eles trazem alguns retrocessos, como mais criminalização, mais penas e um desmonte das políticas públicas. Para a Nauba Brasão, da articulação das mulheres negras brasileiras, o 8 de março também significa luta pela garantia dos direitos das mulheres negras. E nós vamos estar na rua contra o racismo, porque para as mulheres negras a situação está cada vez pior. O número de feminicídios tem aumentado muito, o número de violência sexual tem aumentado muito contra as mulheres negras. Ecoou no Congresso Nacional o grito de guerra das mulheres que vai ganhar as ruas do Brasil. A violência contra a mulher não é o mundo que a gente quer. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.